Louvado seja o nome de Jesus, entrando aqui por este vídeo, por esta noite, para uma oração poderosa para o grande milagre sobre a sua vida. Oração pela quebra das maldições, das enfermidades, eu quero orar por esta noite. Soberano Deus e Altíssimo Pai, meu Deus, eu quero orar neste momento agora, Senhor quebrando toda maldição hereditária, Pai repreendendo toda enfermidade, repreendendo todo mal, meu Deus que toda enfermidade seja queimado agora, meu Deus que todo mal sobre esta vida seja queimado agora, meu Pai que tudo aquilo que foi lançado seja queimado agora, que esta pessoa possa encontrar com a cura, que essa pessoa possa encontrar com a libertação. Eu profetizo o milagre, eu profetizo a benção, eu profetizo a cura de toda enfermidade, câncer, seja expelido agora. Todo tumor, todo mioma, seja expelido agora em nome de Jesus. Todo diabete seja queimado agora em nome de Jesus. Dor na coluna, dor nas pernas, dor nos ossos, seja repreendido agora em nome de Jesus. Eu profetizo agora, eu profetizo agora, a cura em nome de Jesus. Saia todo mal e seja curada, libertada para a glória de Deus. Amém? Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, deixe seu like, se inscreva, você que ainda não é inscrito, compartilhe e Deus abençoe em nome de Jesus.